O que é o TEDxYouth de Aveiro? E foi a minha estreia no TEDx, só que lá era tudo, eu estava a falar para uma plateia de pessoas da minha idade e então eu sentia-me muito mais à vontade, era como se estivesse numa conversa de amigos e eu cheguei aqui e sinto-me um bocado leigo quando venho a falar convosco, porque lá também me preocupei um bocado mais com a, o meu objetivo principal seria inspirar também, provocar com que, fazer com que as pessoas, os meus, eu gostava de arranjar uma palavra engraçada para isto, mas não consigo, as pessoas da minha idade se sentissem um bocado inspiradas por aquilo que eu dizia e por aquilo que eu já consegui experimentar. Então ligaram-me a convidar-me para vir aqui e eu pensei, bom, mas porquê que me convidam a mim? Porque eu não sinto que tenho assim nada para contar, eu sinto que sempre que subo a um palco para falar com as pessoas sobre aquilo que faço ou aquilo que já fiz ou aquilo que vou fazer, sinto que falta sempre alguma coisa. E depois eu percebi, quando vi o leque de oradores, eu devo ser a pessoa mais nova que vem aqui falar-vos, por isso eu sou um porta-voz dos ideais da juventude. Bom, isto é a minha estratégia para a autoestima. Guilherme, tem calma, tu vais conseguir, tu és o porta-voz da juventude. Bom, e então o que é que eu vos queria falar também? Uma curiosidade muito... é interessante também ver isto. Comecei por contar que estive no TEDx Youth a semana passada e é interessante porque a abordagem que nós fazíamos, todos os oradores eram jovens, da minha idade, não estou a dizer que aqui não sejam jovens, só não são é da minha idade, e todos eles tinham um tema em comum que era uma certa metafísica no seu discurso. Não eram pessoas práticas, diziam, nós não vamos pensar em mudar o mundo no geral, vamos pensar em mudar o mundo de alguém. Isto é um pensamento bastante metafísico, depois poderá ter aplicações práticas, mas para isso vamos ter de desenvolver muito. E foi interessantíssimo, usavam analogias com aviões de papel, usavam muito a palavra sonho. A palavra sonho para mim não tem grande significado neste sentido, porque eu, quando decidi ir para a faculdade, eu estou a frequentar o curso de teatro, de atores, de teatro no Conservatório Nacional. E o meu pai disse-me, pois, se é o teu sonho, e eu, não, não é o meu sonho, é o meu objetivo, por isso é que eu vou para lá. Se fosse o meu sonho, eu ia para a cama e sonhava com aquilo. Quando me perguntam qual é o teu sonho, eu já tive a oportunidade de dizer isto também, quando me perguntam qual é o teu sonho, eu digo, meu sonho é chegar à Andrómeda, especialmente se tiver a Marlene Monroe ao meu lado, porque dava-me muito jeito para inspiração, não é? Todo o Argonauta, todo o Aventureiro precisa da sua musa e da sua diva também. E por isso eu acho que o sonho é uma coisa, logo à partida, como dizia há bocado, metafísica. É uma coisa intangível. Nós não vamos conseguir alcançar o nosso sonho, porque por isso é que se chamam sonhos. Há uma expressão do Shakespeare na tempestade, que é aplicável, que vai contra aquilo que eu estou a dizer, mas curiosamente, que diz, a matéria de que são feitos os sonhos, é algo tão bom que parece um sonho, mas é algo que nós alcançamos, muito provavelmente, sem querermos, e por isso acaba por ser uma coincidência feliz. E então o que é que eu vim a falar-vos hoje? Vim a vos falar do papel do teatro na sociedade. É verdade, um papel que parece estar a perder alguma importância também. E eu venho a falar disto na perspectiva de um jovem, de um aspirante ator, ator, portanto, por isso é que é um aspirante ator, a voz de uma pessoa que se calhar não se preocupa com assuntos tão sérios. Se calhar devia começar a preocupar-me. E então a única coisa que eu sei é que... Pronto, a história do teatro, eu agora começo a saber um bocadinho mais sobre isto, porque começaram-me a ensinar. Houve vários ciclos, houve várias etapas, horas que estivemos em alta, horas que estivemos em baixa, e agora parece-me que estamos um bocadinho em baixa, porque começamos, quando é preciso fazer cortes orçamentais ou assim, é na cultura que se vai cortar. O que não é mau logo à partida. Não é preciso muito dinheiro para se poder fazer uma obra de arte. Aliás, o excesso de dinheiro na arte provoca exageros, e esses exageros normalmente não são muito positivos. É bom que haja exageros, mas de outra maneira. Não é construir um elefante gigante, é a maneira como construímos o elefante. Não é aquilo que... Não nos vamos preocupar em fazer uma coisa que ainda não foi feita. Vamos procurar em fazer uma coisa que se calhar até já foi feita, mas que não foi feita desta maneira. É uma busca que eu tenho um bocado na minha vida, falando assim palavras mais chatas. E, por exemplo, eu criei dois canais na internet onde declamo poesia, que é uma das grandes paixões que eu tenho, que surgiu de uma maneira muito cinematográfica, como num sonho. O professor entrou na sala, o professor de português entrou na sala e escreveu no quadro uma frase do Fernando Pessoa. Eu não sabia que era do Fernando Pessoa. Ele escreveu, põe quanto és, no mínimo que fazes. E eu pensei, olha que frase bonita. E eu apontei no caderno. Deve ser dos poucos apontamentos que eu tirei nas aulas. E mais tarde, quando tive a oportunidade em casa de estar em frente ao computador, oportunidade rara, fui pesquisar sobre essa frase. E descobri que era um verso de um poema de Fernando Pessoa. E neste verso acontece uma coisa magnífica que eu resumi num pensamento bastante ridículo e um bocado naíve. Eu estava a tirar a carta de condução e numa das aulas eu estava muito atento ao instrutor. E estava a dar uma música dos The Weasel e falava do verso em verso. E eu, ah lá, aqui qualquer coisa, estava a dizer qualquer coisa, mas não estava a despertar nada. Entretanto, o instrutor diz-me para fazer uma inversão de marcha e aí tudo desperta. As inversões de marcha são ótimas para ter ideias. E então, eu fiz este pensamento. O que é que é um poema só com um verso? É um universo. Só tem um verso. É um universo. Eu digo isto porque eu só tenho uma sobrancelha. Então chama-me... E é engraçado. É um pensamento muito ridículo, muito naívo, muito estúpido, mas que tem um fundo de verdade. Eu acho interessantíssimo quando o pego em poemas como este, que num verso, numa simples frase, conseguem conter toda a profundidade do universo. E lá está a metafísica outra vez. Eu acho que é um problema da malta que ainda não gosta muito de pensar em assuntos práticos. Então eu criei estes dois canais onde digo poesia. É claro que dizer poesia não é uma coisa nova. Não fui eu que inventei, não fui eu que peguei. E disse, epá, para lá, e se alguém dissesse um poema? O que eu procuro muito nestes meus canais não é... inovar no fazer. É inovar no como fazer. Para isso eu fui pesquisar. Eu pesquisei e estive a ouvir poemas ditos por João Vilaré, por Mário Viegas, o Ário dos Santos, todos esses grandes nomes que nós conhecemos da cultura geral e também do teatro e da literatura portuguesa. E o Ário dos Santos também da música. E eu ouvi como é que eles diziam os poemas. Mas depois, eu tenho um amigo meu que é ensinador e que vou contar mais uma história relacionada com ele aqui um bocadinho, que ensinou várias peças onde eu participei, incluindo uma peça do último orador que esteve aqui, do Filipe Almey Fonseca, chamada Dentro de Me e Fora Daqui, que fiz o ano passado. Esse ensinador dizia-nos, podem ver, mas vejam e esqueçam. E foi isso que eu fiz com o João Vilaré, com o Mário Viegas, com todos esses atores e dizem dores de poesia. Eu vi e esqueci. E fiz como me sentia bem, como eu achava que devia ser. E por... Pronto. Gosto eu de pensar. E por intuição, por aquilo que eu achava que era certo, consegui inovar, de certa maneira, na maneira de dizer poesia. Arranjar uma maneira mais soft, mais acessível, de dizer os poemas que têm, em muitos casos, muitos universos lá metidos ao barulho. Então, estes canais surgiram não com este intuito, no início. Era um exercício teatral. Eu estava a encenar uma peça e pensei, bom, daqui a uns tempos já não vou estar a ensaiar, não vou estar a fazer nada relacionado com teatro, até porque eu estudei em científicos até ao 12º ano. E então eu arranjei esta estratégia para poder continuar a fazer teatro. Aplicar o teatro. Agora percebo que foi uma escolha muito óbvia. Na altura não era óbvia para mim, porque a poesia está intimamente ligada com o teatro. Aliás, as primeiras formas de textos dramáticos surgem em verso. E é interessante eu agora conseguir perceber isso. Maldito sejas, Guilherme, que não pesquisas quando deves. Então, eu ia dizer alguma coisa muito interessante. Ah, já sei. O que é interessante também, agora pegando nesta coisa, é, voltando ao TEDxYouth, estamos aqui às voltas, uma coisa interessantíssima, a ideia geral que ficou dessa palestra, dada por jovens para jovens, foi, vamos criar problemas, o mundo é problemático, e vamos arranjar soluções. E é assim que nós vamos avançar, problematizando aquilo que supostamente seria fácil e simples. Por exemplo, aquela garrafa pode ser um problema. Como é que eu posso solucionar o problema que ela me cria? Muitas vezes a arte é para jucar, e é simplesmente para jucar, não visa qualquer solução, ao contrário de tudo o que apresentaram até agora, que envolve métodos e essas coisas, que envolvem a procura, uma solução. Aliás, tivemos aqui uma, eu não sei como é que será o termo mais correto em português, mas, resolvedora, gosto, resolvedora, de problemas profissionais, lá está, é altamente criativo, é altamente artístico também. Então, esse meu amigo, que eu estava a falar há bocado, ele criou um projeto este ano, interessantíssimo, também de educar a população, porque, porque o teatro surgiu também como um meio de educação, surgiu para alfabetizar a população também, e para contar histórias que já existiam, mas de maneiras diferentes. Então, este meu amigo criou uma coisa interessantíssima, que eu acho, eu só percebi a meio, também é bom para rever a experiência teatral. Ele criou o teatro mais pequeno do mundo, e eu tive a felicidade de ser convidado também para poder participar lá. E é interessantíssimo o contacto que nós temos com o público, e a maneira como o público reage. Eu tive várias experiências muito engraçadas nesse teatro, incluindo uma senhora que se sentou, eu fiz a apresentação, e ela levantou-se e disse, não é esta a ideia que eu tenho de teatro, desculpe lá. E eu, epá, então, muito bem. Começamos com este tipo de coisas, é interessantíssimo, e eu fico muito grato a esse meu amigo, por ele me ter dado esta oportunidade tão jovem, porque comecei a lidar com estas vozes da oposição logo à partida. Porque, quer dizer, uma pessoa fazer uma apresentação e depois chegar alguém e dizer, não, não me convences, não é muito incentivador, não é? Uma pessoa sente-se um bocado em baixo. Mas pronto, eu fiquei com o meu... Por isso é que eu arranjo estas frases, Guilherme Teuze, o representante da juventude. Bom, é interessante também ver que as pessoas iam lá, e apareceu-me lá um senhor, já com uma certa idade, já tinha netas, e ele dizia-me, é a primeira vez que eu venho ao teatro. Eu pensei, como é que é possível alguém só ir ao teatro com esta idade? Eu acho que é importantíssimo, é importantíssimo a experiência teatral, é um momento de partilha. Dizem muitas vezes agora que o teatro é a arte do aqui e agora. Aquilo que está a acontecer no palco só está a acontecer agora. Amanhã vai haver a mesma peça, mas não vai ser assim que aquilo vai acontecer. O ator não vai reagir desta maneira, ele não vai olhar para ti de lado a certa altura. Há uma série de componentes, de variantes, interessantíssimas, nesta arte. E quando me dizem, agora até há uma grande polémica, porque o diretor do Teatro Nacional, Dona Maria II, foi demitido. E o que é que está na base disto tudo? É o dinheiro. Agora, a falta de dinheiro é, como diziam os jovens em Aveiro, um problema. a solução para este problema é a arte. A criatividade. Uma vez ia concorrer a um concurso, acabei por não concorrer, preguiça, dizia assim no regulamento, a criatividade passa a ser inovação a partir do momento em que é posta em prática. E isso faz todo sentido, especialmente para pessoas preguiçosas como eu. Porque nós temos a ideia muitas vezes, mas não a aplicamos. É importantíssimo aplicar a ideia. E esta frase da criatividade passar a ser inovação a partir do momento em que é posta em prática, pode ser aplicada individualmente a cada pessoa, a cada artista, ou pode ser aplicada a uma instituição. Podemos dizer, pode haver um presidente de câmara que tem ideias fantásticas, mas depois diz, é incrivelmente fácil arranjar pessoas que estão interessadas num projeto. Desde que saibamos defender esse projeto com paixão. E é interessantíssimo, eu conheci uma vez um cozinheiro que ia também dar uma palestra e ele nos ensaios estava assim um bocado reticente. E então disseram-lhe assim, deram exemplos de cozinheiros que têm programas de televisão. E é interessante, eu só ia que dei conta. Uma coisa, não sei se vocês veem programas de culinária ou concursos até de culinária, que agora há concursos para tudo, é interessante. A palavra mais usada nesses programas é maravilhoso, é genial, é fantástico. É este tipo de léxico que remete para uma coisa de outro mundo, que é impensável. Isso demonstra muito a paixão que as pessoas têm por uma coisa. A maneira como falam dessa determinada questão. e quando encontramos alguém que faz alguma coisa com paixão, que é uma coisa raríssima hoje em dia, porque toda a gente criou uns estereótipos e umas ideias de que ou podemos ser doutores ou engenheiros ou então não somos nada, estamos feitos. Curiosidade, a arte é das poucas áreas que não entram em crise. Aliás, quando há crise e o século XX, por exemplo, foi um século crítico, é quando há mais atividade criativa e artística. O século XX foi um século horrível para se viver, porque houve guerras, houve crises, houve um bocadinho de tudo. Mas, no entanto, foi o século onde viveu o Almada Negreiros, o Fernando Pessoa, o Picasso, essa malta toda que foram gênios e fizeram coisas fantásticas. E isto põe em causa também. Quer dizer, estavam em crise e fizeram. E nós estamos a começar de ficar com os bolsos vazios e lá está o jovem que não sabe o que é que está a falar. E já estamos a entrar em stress e a dizer não, pera lá, dê-nos dinheiro que nós queremos trabalhar e queremos fazer coisas. Eu tenho uma ideia muito definida sobre aquilo que quero fazer. Eu quero criar o meu próprio emprego também. Eu quero fazer, eu quero ser um bocado, dentro das possibilidades, o meu próprio patrão. Quero criar um projeto e dizer, pronto, agora vou trabalhar neste projeto. Ou seja, a maioria dos atores trabalha em si. Ou seja, eu sou um produto, tenho de me vender às produtoras, às pessoas que têm o dinheiro para fazer as coisas. E eu acho que devíamos apostar também mais numa instituição que pudesse ser usada por várias pessoas para criar coisas, criar uma espécie de um fundo comum. Vamos usar todos do porquinho e alheiro do Guilherme, que está ali. eu estou a guardar dinheiro e também posso... É uma curiosidade interessante. Eu uma vez, num país nórdico, encontrei um livro numa paragem de autocarros e abri o livro e dizia, podes levar, mas depois traz. Ou então leva e deixa cá qualquer coisa. Há um sentimento de partilha e esse sentimento de partilha é fundamental para a evolução e para a revolução. E uma coisa, para finalizar, importantíssima. O país e o povo mais pobre não é aquele que tem menos dinheiro. É aquele que tem menos cultura. Muito obrigado.